bonitas e bonitos e aí galerinha tudo bem vocês estão olha que tá com a cara enxada acordou com a cara enxada gente hoje nós vamos lá fazer a ultrassom morfológica então a gente vai ver tudo certinho né ver se tá tudo certo com o bebê e também tomar cuidado né pra não ver o sexo tem que falar na recepção é não quero saber o sexo né porque depois eu quero fazer o exame de sangue para fazer o chá revelação aí tem que avisar e gente deixa eu falar uma coisa pra vocês vamos tentar gravar tá bom o exame a clínica ela não disponibiliza a gravação da tela eu perguntei lá né porque tem clínicas que dá a gravação para você e dá para você ver né tudo certinho tipo no cd lá não disponibiliza e aí a atendente falou que tem que conversar com a médica né com a moça que vai fazer o ultrassom para ver se pode filmar tomara que dê né gente para filmar é aí eu vou compartilhar com vocês tá bom então bora lá bora lá estamos chegando já já e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Então eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Gravei. Vou deixar um... Se inscreva no canal. Todo�AA. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, bora começar a pintura O pai tá vendo aí a cinta Qual que vai abrir primeiro Porque vai abrir primeiro a camurça Pra começar a pintar Vou mostrar pra vocês ali também Já preparou o muro todinho Tudo certinho Ó bonitas O pai já tratou todo o muro Tá vendo? Lixou Tirou as infiltrações Tratou as rachaduras Tá vendo? Tudo esses pontinhos cinzeira Tudo rachadura Ó Aqui também Olha só Aí pra lá ele vai esperar Quando o andame estiver perto lá pra pintar Aí ele vai continuar Ali Ó bonitas Aqui também já foi tratada Todas as rachaduras Infiltrações Ó Tá vendo? Aí aqui na parte de baixo Vai pintar de camurça E lá no beiral de branco Vamos lá, vamos lá. Tinta boa, viu? Bem grossa. Tinta boa. Tinta boa. Tinta boa. Tinta boa. Tinta boa. Olha só, o pai passou agora a massa corrida em todas as imperfeições, tá vendo, ó? Lixou, tá até lixando ali no cantinho também, ó. E ali ele já começou a pintar. Isso daqui era tudo as rachaduras, né? Que eu falei pra vocês aí. Tratou a rachadura, passou massa. E agora, depois da segunda de mão de tinta, ele passou massa corrida acrílica. Tinta boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminou a pintura do muro. Olha só como que tá lindo esse muro novinho. Ó. Coisa mais linda. Aí depois já vai colocar a telinha ali pra proteger a churrasqueira. Olha só, que legal. Agora abre a janela da cozinha, vê um muro bonito, né? Agora esfria tudo preto, tudo sujo. Cheio de filtração com azulejo também ficou muito bonito. Nossa, gente, tá tão feliz. E a cor, ela é bem parecida com a cor antiga. Ela é só um pouquinho mais escura. E aí super combinou, ó, com o azulejo, com a churrasqueira. Vai combinar também com o piso do chão. Futuramente a gente vai colocar aqui, ó, a cobertura da churrasqueira. Já dá pra colocar já a cobertura aqui da churrasqueira. Vai ficar bem protegida. Não precisa mais colocar essa capa aqui de carro. Já tem calha também, né? Acho que eu não mostrei pra vocês, ó. Agora não fica mais pingando água. Instalou a calha. Aí ali tem o caninho. Depois vai arrumar certinho. Vai descer por cima da telinha que a gente vai colocar. Fica bem bacana. E a cor super combina, né? Porque aqui no fundo, lá na frente também é tudo assim, no tom de bege. E pra fazer a pintura aqui da Arister, com as tintas da Anjo Tintas. Gente, essa daqui, ó, é emborrachada. Então, reduz a temperatura. Tem isolante acústica. Evita fissuras e microfissuras. Exterior e interior. Cor camurça. Tem camurça e cor branca também, porque a gente tá pintando o beral de branco e o sobrado, né? E o muro de camurça. Olha, gente. Ela é muito boa, essa tinta. Ó, o conforto é um item essencial pra você. Então, a tinta emborrachada Anjo é indispensável em sua obra. Ela possui garantia vitalícia e máxima durabilidade. É uma tinta que diminui a temperatura, reduz ruídos e ainda protege contra fungos e mofos. Gente, é ótimo. Essa tinta super indico pra vocês. Não é aquela tinta que tem um cheiro forte, que quando você tá me tendo na casa, todo mundo tem que sair de casa porque não aguenta o cheiro. Gente, ela não tem cheiro nenhum. Isso é ótimo porque eu sou alérgica, né? Super recomendo. Ó, pode usar em fibrocimento, galvanizado, alvenaria e alumínio. Então, bonitas, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem aleatório, né? Conversei com vocês. É... Lá no... Indo pra clínica, né? Fazer um ultrassom. Agora, já mostrei aqui um pouquinho da... Da reforma também. E é isso, bonita. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e tchau!